Dentro da baleia Desde que completou a maioridade A baleia é sua casa, sua cidade Dentro dela guarda suas gravatas, seus ternos de linho E ele diz que se chama Jonas E ele diz que é um santo homem E ele diz que mora dentro da baleia com vontade própria E ele diz que está comprometido E ele diz que assinou o papelão Que vai manter o preso na baleia até o fim da vida Dentro da baleia a vida é tão mais fácil Nada incomoda o silêncio, a paz de Jonas Quando o tempo é mau a tempestade fica de fora A baleia é mais segura que um grande navio E ele diz que se chama Jonas E ele diz que é um santo homem E ele diz que mora dentro da baleia com vontade própria E ele diz que está comprometido E ele diz que assinou o papelão Que vai manter o preso na baleia até o fim da vida Até o fim da vida Andar subindo já E ele diz que é um santo homem Que vai manter o preso na baleia até o fim da vida Dentro da baleia a vida é tão mais fácil Nada incomoda o silêncio abaixo de jornadas Quando o tempo é mau a tempestade fica de fora A baleia é mais segura que um grande navio E ele diz que se chama Jonas E ele diz que é um santo homem E ele diz que mora dentro da baleia com vontade própria E ele diz que está comprometido E ele diz que assinou um papel E vai manter o peso da baleia até o fim da vida Até o fim da vida Até subir no céu E ele diz que é um santo homem